O nosso ministério, o Jesus do Deus, não tiver paz nos contornos, não tiver paz, aleluia, não vai ter a santa igreja, talvez nunca você vai conseguir ser o santo nome de Deus, talvez nunca você vai conseguir ser o santo nome de Deus, mas se você tiver paz com todos, aleluia, você vai conseguir a santa igreja, e aí a senhora, seguir a paz, não é apenas não é apenas o que eu entendi, você coloca uma panela, e deve cantar, que ele veio, você vai consumir, vai acabar, não é que se liga, tem que ser como um dia, 24 horas, unidos, unidade, meus queridos irmãos, a paz, tem que ligar no Deus, no coração, a vida diz que nós não temos que ligar contra a carne, contra o sangue, nem contra o irmão, nem contra a igreja, arra, nem contra a igreja, Deus também diz que nós ourselves, amém, lo queimagina, mor neve para o centro, o irmão, lo queimagina, o sangue, 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 Aleluia! Aleluia! Aí, meus irmãos, depois de não ter sido E aí, eu não peço a ficar melhor Ele disse que é mais loucos E a santificação Sem a qual ninguém Verá o Senhor Imagina você Eu tenho paz do Senhor da igreja Eu tenho paz do Senhor da igreja Eu sou o melhor amigo da igreja Eu tenho paz Mas eu não tenho santificação Eu vou estar fazendo sacrifício de fogo Eu vou estar perdendo meus irmãos Há uma oportunidade que eu tinha que fazer qualquer coisa Mas eu não sou o meu, mas eu já estou perdendo Mas eu já estou perdendo esse aqui Porque eu quero ser aquele Que está santificoso, porém Ainda não tem a santificação E não é só mais, não tem a santificação Não adianta você abrir o meu 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 Se eu não tiver sangue e dignidade na minha vida Se eu não tiver a minha santificada Pra ser santificado E eu digo você meus irmãos Que pra ser bem serve pro Senhor Que tem paz nos homens Porém não pode ver o Senhor Não pode ver a face daquele que é altíssimo Aquele que está em alta Aleluia Eu tenho que viver Eu tenho que saber que ele está acima de mim E pra viver Eu tenho que ser santificado Eu tenho que me santificar No mar do Senhor da Deus E nessa noite meus queridos irmãos Deus vou amarrar pra você Aleluia Eu tenho Eu tenho